E aí galera, jóia? Bom demais, estou aqui recebendo Zóinho hoje aqui no meu sítio está aqui tomando água de coco, já tirou coco já está cortando coco, não é Zói? Meu Deus, demais! Hã? Não estou vendo coco aqui não, estou vendo aqui uns maracujá Rapaz, você vem para a minha chaca, pega meus cocos Que? Pega meus cocos para tomar água ainda vem falando que é pequeno ainda, rapaz Um coco desse é grande, velho? Não é normal, um coco normal Ontem de tarde eu peguei um coco lá em minha roça lá Olha a água que tem aqui de dois cocos Todo coco que eu abro lá em casa que eu tiro a água, seis, sete litros Cada coco? Cada coco E é para acreditar nisso? É para acreditar nessa conversa Se é para acreditar eu estou mentindo? Não sei não Não vi não É como maracujá chamando de coco Isso aqui não é coco, eu considero como maracujá Dois cocos desse para dar meio litro d'água A minha roça é isso? Dá um copo desse outro Cada coco é seis, sete litros de água Cada um, cada coco Quando eu parti um, a mulher mediu lá sete litros De água Sete litros Doce, doce, doce Que parece que tem açúcar Se eu ver essa água Essa água é boa Aí a água você não vai botar de efeito não Não Ô meu A diferença é grande do meu? É mesmo Isso aqui é saloba, azedo, sei lá Se tu beber água dos meus cocos lá Como é? Se tu beber água dos meus cocos lá Vai te lascar Tu pensa que tem açúcar dentro Uxu, xuxu, xuxu O cara vem para a roça dos outros É meio demais Não é porque aqui tu não moe não ué? Moe, eu sei aí Tu também não Tu é doido Monta aí para ele ver Está tudo verdinho Ué, seis, sete litros cada coco É mesmo É essa aí Eu parti um coco Seis, sete litros cada coco Aprendendo Parti um coco lá Com o solzinho que eu abri Foi o pessoal lá Minha mãe, meus pais Minhas irmãs, meus irmãos Bebeu ainda Ficou água para hoje É mesmo Ficou uns três litros Deu sete litros, porra É bom Coqueiro bom Sete litros de água Então é isso que eu digo É isso que eu digo É isso que eu digo Cadê o Facão do Lobisão? Quase recompensa a partinha dos cocos nesses Cadê o Facão do Lobisão? Hã? O Facão do Lobisão Que correu com medo Que que é o Lobisão? Que correu com medo do bicho Aonde? Foi esse aí? Aonde? Aqui mesmo, naquele dia Não estou lembrado disso não Tu inventa umas coisas Correu do Lobisão Que é o Lobisão Que é o Lobisão Tem Lobisão aí? Não, não estou Que correu naquele dia da assombração Eu achei o Facão enterrado lá Aonde? Aí no dia do fim da assombração Correu com medo Todo mundo viu Estava lá no meio Vai te arrombar Para lá e matar Outras coisas Que eu nunca quis meter Eu não sei se tem um aí Não tem um aí não? Não, agora sim Eu não Avisão é nas quadras de lua Na rua cheia É recompensa partir Os cocos nesses não Olha aí, está vendo tanta água Que tem os cocos Está derramando a água dos meus cocos Toda pô Vai te arrombar vai Um coco desse só tem o que? Um coco desse? Ó Diz que um coco desse Tem pouca água Pô Pouca água demais Pô, tu é doido A diferença é Para sete litros? É Para falar a verdade A diferença para sete litros O senhor não é grande Não é grande Ou tu não está acreditando? Não, eu estou Fazer o que? Tem que acreditar Se tu diz que tem raiva de quem mesmo Eu vou acreditar em você Quer não Eu posso tomar uma guia do meu coco não? Do coco eu vou tomar Deixa eu tomar isso É Não acontece não Pô Deixa eu fazer leal Todo coco lá em casa Um coco lá Sabe quantos quilos dá? Hum Ele pesado Você tira a água Hum Tem 18 quilos pô É mesmo Então tem muita massa dentro Não é muito É doido Todo coco é 18 quilos É de 60 quilos Pesado 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 Eu vou Eu vou Agora Bonito é chegar lá e Não tem Aí agora está ruim Não tem o que? Desse corpo Você está falando Desse tamanho Não tem? Não tem? E tu quer Tu quer chegar em que ponto então? Claro Eu estou falando só Às vezes no dia não tem Corpo muito grande Oxi Oxi Uma valentia do homem desse Arranhou Não estou te falando nada rapaz Tudo que a pessoa fala para a tua Só acerta os teus Só acerta aqui os teus As tuas coisas Só dá certo aqui as tuas coisas A dos outros Dos outros aqui não dá certo Toma teu chapéu pô Só as tuas coisas e acerta Ah pô Eu não estou falando que está aqui não tem não Estou falando assim Que a vez no dia que você chegar lá Que a gente chegar lá para filmar Não tem Os cocos Tem que ver se tem algum preparado já Mas quem põe um coco desse tamanho demora para chegar Tem não Demora não? Demora porque tu não moia Se tu não moia Como é que chega umas porra dessas? Vem cá para tu ver o tanto aqui Nesse pé aqui Mas rapaz Como é que tu está me dizendo isso aí? Vai ter... Lá tem... Eu estou vendo Eu estou vendo mas não é coco Isso aí certamente vai dar miudinho Certamente vai dar do tamanho dos maracujá Um coco desse... Tem possibilidade de um coco desse dar 18 quilos? Dezessete É mas... Tu acha que dá? Eu nunca vi de coco dezessete Agora vamos lá em casa para tu ver Vamos lá em casa para tu ver Será Será o que? Que acha? Infelizmente não dá nem para soprozar mais tu Não dá nem para soprozar mais tu Por que? Por que não dá? Eu duvidei de nada de tu Só quem tem as coisas é tu Só quem está tendo as coisas é tu Ninguém tem nada Um coco desse aí Fala a verdade Fala a verdade bicho Passa um coco desse dá o que? Meio litro de água Meio litro de água no caso de um coco desse Mas é normal de um coco mesmo é meio litro rapaz não é não? Nos teus que tu não moia É É Aí é manga ó Já tudo florando É normal Aí ó O cara está vendo que dá pequena também Só para um caixa de manga desse Você está vendo? Lá em casa uma manga Hum Ele tem uns pés de manga lá não é muito não Uma base de dezessete pés de manga Hum Toda manga lá você pode pesar dois quilos, dois quilos e meio Dois quilos setecentas Uma manga só É É boa Dois quilos e meio, dois quilos setecentas Eu tenho caçaco é esse adubo que você está botando Para poder começar a botar aqui nas minhas plantas Adubo? É Porque toda planta tua é maior Maior como? Grandona Para eu ver se a minha vai chegar também né? Não, não, não adianta para usar mais tudo não Oh meu pai Olha Eu fico bem Lá Lá tem caixa de manga Nesse tipo aqui, nessa idade Hum Que pode pesar Nessa Vamos supor que furorou tudo num tempo só Hum Pode pesar esse que tem lá agora Que já dá meio quilos Agora tu repara Agora Agora Pega o patrão Pega o patrão Pega o patrão Pega o patrão Encosta bem aqui sinagrafista Agora tu repara Uma frutinha dessa A idade que ela tem Ai está novinha rapaz É na idade das minhas É a mesma idade E já está com quantos quilos? As tuas? Tem meio quilos Tem meio quilos nessa idade Tem meio quilos nessa idade Porra Tá dizendo que é furta Tu não sabe o que é furta não ué? Não sabe falar manga? Eu sei o que é fruta Mas furta Furta é quando furta uma coisa Não Só quem fala certo é tu Agora me chama para mostrar um cacho de coco desse Achando que está abafando Quantos cocos tem num cacho desse ai? Rapaz Não tem não Só naquela ali tem mais de uma duza Uma duza Naquela ali Eu se fosse tu tinha até vergonha De falar um cacho de coco uma duza Porque lá Lá pode chegar em cada um Em cada um cacho desse Lá tem setenta furta dessa ai Setenta furta Cada um cacho desse ai tem setenta lá É mesmo? É Em cada um cacho E lá deve ter Deve ter uns trinta cachos em cada pé de coco O que? E agora eu armado tu desarmado? Não Não Eu não tenho valentia Ah não? Eu nunca tive valentia Ah eu achei que tinha Eu já vi tu jogando facão Todo mundo aqui da valentia Mas meu jogo eu sei Agora vocês não sabem Não adianta nem pegar no facão Ah pois Minha fruta é normal viu? Mas tem ó Limão Nunca falta limão Lá em cada um também tem um É Um limão desse tem possibilidade De chegar até o que? Que peso? Um limão? Tem Qual é o peso de um limão? Um limão pequeno 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 como? Pequeno assim Tem aqui limão aqui no chão Tem como tu pega uma fruta dessa ai? Olha o que mais do seu caído Tem o que uma fruta dessa? É né Poucas gramas né É gramas né É bonzinho aí Sagadinho Limão lá em casa Limão lá em casa é meio quilo Desculpa ai Meio quilo O que é limão? 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 Limão doce Nunca vi limão doce É o que? Graviola Tu nunca viu o que? Graviola O que é padre Zé? Eu tenho um pé de limão lá em casa que é doce que nem açúcar Hum? Melhor do que o pé de aranha que tem lá Pé de limão Doce que nem açúcar Uma hora eu vou lá Eu nunca fui tantas vezes em tua casa Eu nunca saí nesse pomar não Nesse pomar que tem esses coco desse tamanho Eu nunca vi nada lá não Tu já foi lá no fundo da casa? Não É isso que eu estou dizendo Eu nunca fui no lugar não No lugar mesmo não fui não E por que tu vem desconfiando da pessoa? Sei não Tu devia se assuntar e tu vê as coisas primeiro Para depois tu conversar Tu quer dizer que é o que? Que eu estou mentindo? Não jamais Tu não tem pé de limão doce não é? Não Meu limão é tudo azedo Eu nunca vi limão doce Doce é laranja, tangerina Manga Limão é limão Se limão fosse doce não prestava Até a água do coco o cara toma para não perder o trabalho de cortar o coco Mas nunca vi uma água azeda desse gente pô Vai te arrombar vai Oh Jesus do céu Só vem botar defeito nas coisas do cara Não é botar defeito O cara parte um coco O cara parte um coco desse e tira meio litro d'água Vai em casa um coco é sete litros, seis litros Um coco só Um coco só É bom E com casca para você pegar ele para você não abrir nem tirar a água Que é para você não vai mentir Para você não partir ele não tirar a água É dezoito quilos pesado pô Então de tarde eu tirei um Então de tarde eu tirei um E ele não estava maduro não viu Ele ainda estava em frase de crescimento De crescimento Seis E deu Deu sete quilos e meio E ele estava na frase de crescer Na frase de crescer Liguei? Na frase de crescer Por que frase? Frasa Frasa Ah na frase Frasa Aquela manga não está ali o cachinho pequenininho Ela está na frase Na frase dela virou uma manga grande Tá bom Tá bom Então Diz aí o que é que o povo vai fazer nesse vídeo aí Se inscrever, dar like e meter o dedo como que está com a peste Botar para lascar com tudo É É para botar para lascar Pode empurrar o dedo no canal de zoinho aí Vai fazer três No meu canal não No canal do Youtube No Youtube mesmo Vai meter Pode ser no seu canal No meu não No canal do Youtube E não era nem para você se inscrever nessa peste Não pai tu é doido Que eu estava conversando aqui Que é tudo mentira Mas infelizmente Mete o dedo como que está com a porra Valeu meu povo Chama chama Chama